A Polícia Civil concluiu esse mês o inquérito que investigou o escândalo da Farra das Viagens na Câmara de Itaubaté. Caso o Ministério Público entenda que ainda existe a necessidade de coletar mais documentos ou depoimentos, poderá remeter o caso novamente à Delegacia Seccional de Itaubaté. Do contrário, caberá à promotoria analisar o material e decidir se denuncia à Justiça os envolvidos no caso ou se arquiva o processo. Ao todo, 14 parlamentares, sendo 13 vereadores e um suplente, foram investigados por suspeita de crime de peculato, que é quando um agente público desvia um bem ou valor público em razão da função que ocupa. A pena para esse crime é de 2 a 12 anos de reclusão. O inquérito na esfera criminal foi aberto pelo Ministério Público em agosto de 2018. No mês seguinte, ao caso ser revelado por uma série de reportagens do Jornal Vale, entre 2017 e 2018, os vereadores mantiveram um esquema para inflar os valores de notas fiscais de viagens e engordar o montante que receberiam da Câmara como ressarcimento. Segundo o levantamento do jornal, pelo menos 70 viagens realizadas em 2017 e 2018 tiveram irregularidades. E no fim do ano passado, os vereadores aceitaram devolver o valor de cerca de R$ 14.700. Bom, em uma outra publicação do Jornal Vale, eles fizeram um levantamento sobre se os eleitores de Taubaté votariam nesses citados aí na farra das viagens. E 90% disse que não. Então, atenção você, eleitor de Taubaté, porque eu vou falar os 14 parlamentares envolvidos aí em setembro de 2018. É o Jesse Silva que foi o maior gastador dessas viagens aí, principalmente em 2017. Só ele foi responsável por 30% das despesas com viagens em 2017. Então, é o Jesse Silva, o Douglas Carbone, o Billy Lee de Ângeles, Vivi da Rádio, Gorete Toledo, Diego Fonseca, o Dentinho, Digão, Graça, João Vidal, Nunes Coelho, Alexandre Vilela, Bobi e o suplente Fião Madri. Então, você eleitor de Taubaté, que já fez, acabou respondendo a nossa pesquisa do Vale, atenção a esses nomes para poder, né, eleições chegando aí, ficar de olho. Parabéns pela lista. Exatamente, daremos nomes aos bois aqui. E é sua obrigação ficar extremamente atento com isso, porque não se esqueça, a farra foi feita com o seu dinheiro, tá bom? Então, não esqueça. Se você quiser um exemplo, por exemplo, o Jesse, ele viajou para São Paulo em 19 de janeiro de 2017 e ele gastou, ele apresentou lá a nota, ele gastou 130 reais, mas a nota que ele apresentou foi de 176 reais, ou seja, tá bom, 40 reais, mas junto é aquele ditado, né, uma galinha comendo um, é de milho em milho, é de grão em milho, enche o papo. Então, aí, 40 reais mais 40 reais e aí foi desviado aí 14 milhões, isso? Exatamente. 14 mil, desculpa, 14 mil, então é muito dinheiro. Gente, é o seu dinheiro, um centavo, um real, um milhão, não interessa, é seu dinheiro. Não, 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 não.